Chama no piseiro diferente assim Chama, chama, chama Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem carro alcorrendo O lito de ideia vai ser o terceiro Mas tá todo rolando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Temos sabendo que ela nunca vai atender Vou na vaquejada com a mente dela Vou banqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da morena eu chorei Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem carro alcorrendo O lito de ideia vai ser o terceiro Mas tá todo rolando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Temos sabendo que ela nunca vai atender Vou na vaquejada com a mente dela O vaquejada com a mente dela O vaquejada com a mente dela Chorei, 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 chorei Chama O carro vivo é mais gostoso, meu bem Chama Chamando o piseiro assim O paredão já tá tocando E o edifão já tá suigando É de uma telepagaceira E a novinha já vem dançando E o paredão já tá tocando E a novinha já tá suigando É de uma telepagaceira Além do som que elas vem dançando O paredão já tá tocando E o edifão já tá suigando É de uma telepagaceira Ao meio do som que elas vem dançando Ao meio do som que elas vem dançando E o paredão já tá tocando E a novinha já tá tocando É de uma telepagaceira Ao meio do som que elas vem dançando Depressão Chamando o paredão já tá suigando E o paredão já tá tocando E o edifão já tá suigando É de uma telepagaceira Além do som que elas vem dançando E o paredão já tá tocando E a novinha já vem suigando É de uma telepagaceira Ao meio do som que elas vem dançando Assim ó, chama E o paredão já tá tocando 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 Chama no piseiro assim Essa é do meu parceiro José Armando, cantor Menino Estourado, José Armando Bora, papo de divulgações O original Cheguei no baixo, amei a nega pra dançar Vem requebrando, bota pra adorar O borrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixo, amei a nega pra dançar Vem requebrando, bota pra adorar O borrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Olha a pegada assim Chama na pressão, a gente chama no piseiro Cheguei no baixo, amei a nega pra dançar Vem requebrando, bota pra adorar O borrozinho tava bom demais Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pursue Chama na pressão, a gente chama no piseiro Chama na pressão, a gente chama no piseiro Olha o piseiro de perent français da chama, chama, chama Chama no pisheiro assim Aí vamos ser clássico Vamos viver mais gostoso E bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Nós tá no meio da ladeira, nós não pode mais parar Conta pra direita, conta pra esquerda Tô mandando beijo mundo doido pra fazer venceira E se não der certo, não liga, eu sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho vem lá E se não der certo, juro, não sou errado Quem não sabe de onde veio, chama-se Eu digo bota pra atorar, bota pra mexer A negada, tudo doido, deixa o grave bater Bota pra cima, chama na pressão A negada, tudo doido, na frente do paredão Eu digo bota pra atorar, bota, bota pra mexer A negada, tudo doido, deixa o grave bater Joga pra cima, chama na pressão A novinha, tudo doido, na frente do paredão E bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Nós tá no meio da ladeira, nós não pode mais parar Cota pra direita, cota pra esquerda Pro mar no meio do mundo doido pra fazer venceira E se não der certo, não liga, eu sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado E se não der certo, não liga, eu sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Eu digo bota pra atorar, bota, bota pra mexer A negada, tudo doido, deixa o grave bater Joga pra cima, chama na pressão A menina, tudo doido, na frente do paredão Eu digo bota pra atorar, bota, bota pra mexer A negada, tudo doido, deixa o grave bater Chama pra cima, bota na pressão A negada, tudo doido, na frente do paredão Ao viver mais gostoso Chama, chama, chama Olha o piseiro de peré Chama, chama, chama Olha a pegada, ele é sucesso assim É de vão ser clãs Ao viver mais gostoso Por meu parceiro, mandou as divulgações Fala, vem com o Roseiro Chama, chama o piseiro Olha que tem que respeitar Que ela tá dando mal Eu tô tomando cachaça Como quem bebe em água Tá sem limite A meta é pica-beba De campo na mão Dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar Que ela tá dando mal Eu tô tomando cachaça Como quem bebe em água Tá sem limite A meta é pica-beba De campo na mão Dançando em cima da mesa Ela quer ficar louca Quer ficar maluca Encerro o copo dela E ela gritando E burra Eu encerro o copo dela E ela gritando E burra Eu encerro o copo dela E ela gritando Olha que tem que respeitar Que ela tá dando mal Eu tô tomando cachaça Como quem bebe em água Tá sem limite A meta é pica-beba De campo na mão Dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar Que ela tá dando mal Eu tô tomando cachaça Como quem bebe em água Tá sem limite A meta é pica-beba De campo na mão Dançando em cima da mesa Ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu encerro o copo dela E ela gritando E burra Eu encerro o copo dela E ela gritando E burra E burra E burra Eu encerro o copo dela E ela gritando E burra Olha a pegada assim Chama, 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 chama Ele vai ser claro Alguém me mandou Chama no piseirazinho Alguém me mandou E hoje vai dar bom Um house preto Ela chupou como um bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu vi dum outro som de olhar Eu fico louco assim Chamando o piselo Olha o solinho assim Ele gosta de ser claros Ao viver mais deus E hoje vai dar bom Um house preto é loucho Um pouco num bombom Eu viajando nesse tempo com o marrom Eu vi tudo o som de olhar Eu fico louco Chama Olha o piseiro Não vive mais gostoso É pra tocar nos paredes Chama Olha o piseiro diferente Chama E hoje vai dar bom Um house preto ela chupou Como um bombom Eu viajando nesse tempo com o marrom Eu fico louco só de olhar Eu fico louco Chama no piseiro É pra tocar nos paredes FIM DE LAS TEMBRA Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe aquela sua tara louca só eu sei te dar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxão de cabelo só eu sei te dar Chama, chama Olha o piseiro indiferente Fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe aquela sua tara louca só eu sei te dar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxão de cabelo só eu sei te dar Você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Era tapa, era beijo, puxão de cabelo só eu sei te dar Sem quando fizer assim Chama, 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 chama Chama do sucesso assim Edvão do seu quadro Ao vivo é mais gostoso Olha meu parceiro, é o que diz Chama É sexta-feira e todo mundo na bagaceira E a novenha em cima da mesa Edvão tocando no som Eu tô apaixonado Com a minha negra dançando do lado Com ela eu tô invocado Hoje o porro vai dar bom E todo mundo mexendo o bumbum Chama do sucesso assim E aí É sexta-feira e todo mundo na bagaceira E a novenha em cima da mesa Edvão tocando no som Estou apaixonado Com a negra do meu lado Com ela eu tô invocado Hoje o porro vai dar bom E todo mundo mexendo o bumbum 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 E todo mundo mexendo no som